Gente amiga que assiste o canal Tacis Vida no Ceará, eu quero prestar hoje, pessoal, a minha homenagem a um guerreiro, um homem valente, um homem lutador, um homem pai de família, um homem trabalhador, um homem que viveu muitos anos em prol da família, mas também viveu muitos anos e não soube cuidar da sua saúde. Hoje esse amigo já não está mais com a gente, gravamos apenas dois vídeos e ele já partiu. Que ele esteja com o Senhor na glória nesse momento, é o que eu desejo. E eu, Taciso e o canal viemos prestar a nossa homenagem, tá certo pessoal? E também as nossas condolências, né? Viemos prestar o nosso apoio, o nosso carinho para os familiares que perderam o guerreiro Seu Zé Paulo. Seu Zé Paulo, gravei apenas dois vídeos com ele e os amigos ajudaram, né? Recebeu aí uma força muito boa do pessoal do canal. Agora a gente está indo para lá e também vou agradecer as últimas doações que chegaram para ele, que infelizmente não foi possível entregá-lo em vida. Estou aqui com a dona Gleice nesse momento. Dona Gleice, como é que a senhora está? Eu não estou muito bem assim, né? Porque eu estou alegre, porque ele já saiu do sofrimento, mas ele já partiu, ele já foi, ele se enterrou-se ontem, antes de ontem, 10 e 20 da noite ele faleceu. 10 e 20 da noite ele faleceu. Quando foi ontem, 10 e 20 da manhã, nós tínhamos que enterrar ele. A senhora falava de Deus para ele, pregava a palavra de Deus, antes de ele partir? Ele aceitou Jesus antes dele ficar aclamado. Ele aceitou Jesus e ele ainda foi para a igreja, se arrastando bem de ragazinho, mas ele foi para a missionária Dorinha, que a missionária Dorinha é nossa prima. Ele foi lá, bateu na porta, pediu oração a ela para se reconciliar, ainda foi em um culto, aí não aguentou mais ir para o culto. Chegou a se batizar ele? Batizaram ele nas águas, não? Não, chegou a se batizar nas águas, não. Não chegou, não. Porque não deu tempo, né? Porque não deu tempo de se batizar nas águas. Mas ele confessou Jesus. A gente se sente muito alegre, porque... Ele aceitou, né? Ele aceitou, porque na tarde, que ele faleceu à noite, na tarde de sexta-feira, por uma hora dessas, uma hora dessas mesmo, vieram um monte de irmãs com a missionária Dorinha. O nome dela são Varô do Manto. Vieram, fizemos uma festa com ele. E aí ela perguntou, Zé Paulo, irmão Zé Paulo, se Jesus for me buscar agora, você estava preparada? Ele disse, eu estou preparada para ir. E quando ela foi embora, ele deu o primeiro ataque, depois ele deu o segundo, o terceiro ele... que foi dez e vinte da noite, aí ele foi. Ele foi. Ele foi. Como aí já... o cunhado dele já pagava cinco anos de funerária, e aí ele se... a funerária veio, arrumou, ajeitou, e deram o tumbo da... também. Certo. Mesmo cunhado. E eu estou aqui somente, só contando... isso aí não é muito bom para mim, não. Não é muito bom, não. Não é muito bom, não. É não, porque... A senhora está sendo forte, né? É eu procurando me ficar, né? Para não enfraquecer, mas eu já estava me sentindo debilitada, fraca, eu estava me achando que eu estava emagrecendo. Dormindo, a senhora estava dormindo bem? Não estava dormindo bem, não, não estava. Se alimentando? Não, também não. Mas agora, até hoje não, né? Ainda hoje eu não comi comida cozida, não. Mas não estou com fome, não, porque eu comi outras coisas diferentes. Foi, né, dona Criança? Comi batata, comi um pedacinho de carne com farinha, mas não quis arroz, não quis macarrão, não quis feijão, não quis nada. Agora a senhora tem que ser forte, né, dona Igreja? Para levantar a cabeça, né? Ele já está na glória com o Senhor, que Deus tenha levado ele para o paraíso, então ele está em um lugar melhor do que nós, né? Agora, como as coisinhas dele foram de doação, e todo mundo, as pessoas que doaram, as coisinhas que ficaram, eu estou fazendo a doação, né? Que já doei as fraldas, que ele já estava usando fraldas. E só deu tempo para ele usar, sabe o quê? Só deu tempo para ele usar um pacotinho de fraldas, um pacote pequeno assim, as grandes, assim, que eles eram daquelas grandes, 30, ele não usou, não. Não, o fim foi doar já, tem um pacote ali para doar também, para o meu tio, que também usa fraldas. O leite tem quatro caixinhas pequenininhas assim, de leite. Também está fechada. Está fechada, não está estragada. A senhora doa para alguém que precisar, né? Pois é, eu vou doar. É isso aí, pessoal. Eu vim até aqui, está certo? Para a gente prestar, né, as nossas condolências, nosso sentimento à família da dona Gleice, né? Meus filhos estão sofrendo demais. Não é fácil perder um familiar, principalmente quando é o esposo. Apesar que ele passou um tempo, né, dona Gleice? Ele já estava separado da senhora, né? Estava, ele estava separado há 17 anos, mas a partir do dia que eu vi a situação dele, eu trouxe para casa, levei para o médico, paguei os exames dele, para saber o que era o problema, e eu subi o problema, internei, cuidei dele até o fim. Cuidou até o fim? Mesmo do jeito que eu estava, mas eu pedi ajuda à pessoa, e a pessoa vinha para banhar, porque eu não aguentava banhar, porque ele ia tomar banho na cama. A gente custava um plástico, e eram os dois homens banhados, eram os rapazes, que é amigo da gente lá do buraco da Gi, e meu filho. E o último banho foi o rapaz e o meu gênio. Essa casinha foi ele que construiu, não é, Dona Grace? Foi, quando ele tinha saúde ainda. Era aqui, pessoal, a casinha dele era no quintal... Da filha. No quintal da filha, né? É. Ele morava sozinho, Dona Grace? Era, sozinho, porque ela quem fazia as coisas para ele. Morava sozinho, pessoal, aqui, ó. É. Neste quartinho, né? Eu não vou entrar. É, porque ele vivia aqui, né? Ele viajava mais, era para a família dele do outro lado, aquele pessoal era... Ali na cama ficou o boné dele, não é, Dona Grace? É, ficou o boné. Foi aqui onde ele viveu os últimos minutos da vida dele. É. Pessoal, eu quero aqui agradecer, né? As últimas doações que os anjos do canal mandaram aqui para a Dona Grace, e para o seu... Aliás, para o seu Zé Paulo, né? Mas, como o nosso guerreiro já partiu, não está mais em vida, eu vou passar aqui para a Dona Grace, né? O valor que vocês enviaram. E agradecendo a Dona Cida de Cubatão, na Baixada Santista, ela mandou R$ 160,00. R$ 30,00 foi a Dona Terezinha de Arujá, São Paulo. R$ 50,00, Grupo Família da Capelinha, nas Mãos Ensanguentadas de Jesus, de Piracuruca, lá em Piauí, viu? Piracuruca, em Piauí. R$ 50,00 Solange de Pernambuco, R$ 100,00 Dona Mirtes de São Bernardo do Campo, São Paulo, e R$ 300,00 um amigo do residencial Misterral, lá de Calcaia, no Ceará. Aqui no nosso Ceará, viu? Obrigado aí a todos esses amigos. Foi as últimas doações que chegou para o Seu Zé Paulo, totalizando R$ 690,00, tá certo, pessoal? Já passei aqui para a Dona Grace, né, Dona Grace? E a senhora quiser ficar à vontade, agradecer, tá bom? O apoio aí dos anjos do canal, que a gente tentou fazer o melhor, né, pessoal? A gente tentou de várias formas ajudar, mas infelizmente essa enfermidade levou o nosso guerreiro, que hoje que ele esteja, né, aí com a graça de Deus, ele esteja no paraíso, que Deus tenha ele lá no bom lugar. Isso é, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês, muito obrigada, que Deus abençoe cada um que contribuiu para o meu esposo, porque os primeiros que vêm, ele usou tudo, tudo que veio da primeira vez, ele usou tudo, né, mas agora ele não está mais, ele não está mais junto com a gente, ele já se foi, mas nem por isso eu vou deixar de agradecer vocês, não. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram, por ele, para nós também, porque o que vinha para ajudar ele, também vinha para ajudar nós. Aquilo que era para ele, era para ele, mas aquilo que não pertencia para ele, que às vezes ele não podia, a gente utilizou, a gente utilizando tudo que vocês mandaram, graças a vocês, e ao meu Deus, mas hoje, graças a Deus, ele está descansando, não sei o diabraão, porque eu creio, eu creio na vitória dele, na bênção, porque ele estava sofrendo demais, a gente já chorava, eu já estava me achando habilitada, para baixo, muito frágil, muito fraca, eu já não aguentava mais, eu já não estava mais aguentando, é tanto que ia emagrecendo, e sem poder comer, eu não tinha aquele desejo de comer, e eu teria, aí era desse jeito, porque quando eu estava fazendo a comida, ou um café, ele sentia desejo daquilo, aquilo me magoava muito, ele querer uma coisa, que ele não podia, hoje ele descansa em paz, muito obrigado, por tudo que vocês quiserem, que Deus abençoe vocês todo dia, é isso aí, Dona Grace, a gente aqui do canal, está certo, deseja, a Nossa Senhora, a família, muita força, que o Espírito Santo, venha confortar cada um, está certo, que Deus venha, eu sei que, as lembranças, não vão ser apagadas, porque é impossível, está certo pessoal, mas Deus conforta o coração, de cada um dos filhos, dos netos, do gênero, da senhora, principalmente da senhora, que foi a esposa dele, que morou muito tempo, que teve filhos com ele, então, é uma história que o tempo, não consegue apagar. e aí não consegue apagar. que foi a esposa dele, na frente,